Música 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 Machozi yangu, hayana mfariji baba Majeraha yangu baba, hayana da gitarie Mateso yangu, hayana mtete zibaba Mateso yangu, hayana mtete zibaba Msiba wangu, hauna mfariji Maumifu yangu, hakuna yaonaye Mimebagi mwenyewe, kamande getu ya mti Naitaji mtetezi, naitaji unitete baba Mata-mata-mata-mata-mata-mata Mata-mata-mata-mata-mata-mata Mata-mata-mata-mata-mata Mata-mata-mata-mata-mata-mata-mata-mata-mata-mata-mata-mata-mata-mata-mata-mata-mata-mata-mata-mata-mata-mata-mata-mata-mata-mata-mata-mata-mata-mata-mata-mata-mata-mata-mata-mata-mata-mata-mata-mata-mata-mata-mata-mata-mata-mata-mata-mata-mata-mata-mata-mata-mata-mata-mata-mata-mata-mata-mata-mata-mata-mata-mata-mata-mata-mata-mata-mata-mata-mata-mata-mata-mata-mata-m Música Wakati humgumu pangu, usinia mase baba Música Wakati humgumu pangu, usitulie baba, usitulie changamia Música Usinibite baba Usinibite yesu Unikumoke tena Mambi yangu, dua yangu Mambi yangu baba, dua yangu nikumbuke Música Nihurumile baba Mwanyaharaka unitete Mwanyaharaka uniyoko e baba Mkuhapa uniku niku 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 n Amém. Anaenione ya mimi, anaonekana shuja. Anaeniumiza mibi baba, anaonekana mtakati. Anaenione ya mimi, anaonekana shuja. Anaeniumiza mimi, anaonekana shuja. Anaeniumiza mimi, anaonekana jukati. Mbaba, nakinye wapi. Mbaba, niko baba ninguzi. Mbaba, ninguzi. E com a água, e com a água 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 E com a água E com o tal de досmentes Tetezi Tetezi